Bom dia pessoal, bom dia povo de Mamanguá, Praíba, bom dia Eu encomendo vocês a se inscrever aqui no meu canal O meu Ricardo Criança Adulta Gente, foi iluminado, eliminado um vídeo mesmo aqui no YouTube Foi porque assim eu gostei ainda, aí eles não gostaram Foi aqui no YouTube Eu encomendo vocês a se inscrever no meu canal no YouTube O meu Ricardo Criança Adulta E o sininho, deixa eu dar aqui no dia a pouco A praia 18 anos, com inovações, sempre cuidando de você O meu Ricardo Criança Adulta E o sininho, se inscreva no meu canal O meu Ricardo Criança Adulta A madeira, vai vir, está com muitas promoções e produtos baixos Para conferir as ofertas A madeira, madeira, para todos os tipos de cobertura de casa, construção e muito mais Para aproveitar, são muitas ofertas Ótimos das coisas A madeira, vai vir, o lugar certo de comprar As vargens da primeira segunda, em um engenho novo, Malacuap Telefone 3292-27-05 A madeira, vai vir, o lugar certo de comprar As vargens da primeira segunda, em um engenho novo, Malacuap A faca da cozinha, não A faca da cozinha, não Não, não vi não Ele que leva, ele sabe, que é aquele troço que pega daqui É aquele troço que pega, ele é um troço Que está com fome? Estou mais um, um canando Que é fome? Estou mais um, um canando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.